Nesse vídeo, vamos dar uma olhada nas questões de biologia da prova do Enem no ano de 2019. Começando pela questão 92, uma questão que já traz um tema aqui bem complexo. Bom, o texto basicamente diz o seguinte, o 2,4-dinitrofenol, pra ver como a coisa é complicada, né, DNP, é conhecido como o desacoplador da cadeia de elétrons na mitocôndria. Esse tema aqui é um tema bem complicadinho, é um tema assim que não tá muito, eu imagino que não esteja no repertório imediato da maioria dos participantes do Enem, então é aquele tema que pega as pessoas desprevenidas. Apresenta um efeito emagrecedor, contudo por ser perigoso e pela ocorrência de casos letais, seu uso como medicamento é proibido em vários países, então assim, ele tem o efeito do emagrecimento, mas ele traz também, pelo uso dele, efeitos colaterais. Ela vai falar um pouco sobre, na mitocôndria, a substância captura no espaço intermembranas, lembrando que a mitocôndria tem uma membrana interna, uma membrana externa, e no meio tem um espaço entre as membranas. Então ali ele vai capturar prótons, íons de H+, provenientes da atividade das proteínas da cadeia respiratória, retornando-os à matriz mitocondrial. Esses prótons não passam pelo transporte enzimático, aquele lá na ATP sintase, na membrana interna. O efeito emagrecedor desse composto estaria relacionado, portanto, à redução da produção de ATP, resultando em maior gasto celular de nutrientes. Então assim, pra essa questão aqui, a pessoa teria que estar super afiado nessa coisa da respiração aeróbica, a metabolismo aeróbico, fosforilação oxidativa, cadeia transportadora de elétrons, a pessoa teria que estar com tudo isso bem estudado, teria que estar tendo plena noção do que está acontecendo em cada etapa, porque aqui a gente vê que os prótons que vão se acumulando na região da mitocôndria, eu não vou me estender muito aqui em explicações muito profundas sobre a fosforilação oxidativa, sobre cadeia transportadora de elétrons, porque geralmente eu coloco um link pra quem quiser se aprofundar, faz uma leitura mais robusta sobre o tema, mas basicamente é isso, na mitocôndria os prótons vão por atividade da cadeia transportadora de elétrons, sendo acumulados ali no espaço entre as membranas, e eventualmente, por um gradiente de prótons que vai se acumulando ali, eles têm que passar, no final das contas, pela enzima ATP sintase, que é a que vai pela passagem do próton, pra região da matriz, né, essa passagem desses prótons é o que permite, no final das contas, a produção do ATP. Então, assim, o fato de que eles não vão estar passando pela ATP sintase, vão estar escorrendo, não sei se esse é o melhor termo, né, líquen, vão estar vazando, por outros canais que vão, que justamente essas proteínas, chamadas de proteínas desacopladoras, como essa molécula aqui que eles trouxeram no texto, então os prótons vão estar passando pra matriz por uma outra via que não a ATP sintase, e por isso não vai estar produzindo ATP. E no final das contas, isso também resulta em um maior gasto celular de nutrientes. E como que isso acontece? Vamos dar uma discutida nisso aqui especificamente. Então, só pra ilustrar, eu coloquei aqui, né, uma imagem que eu peguei aqui de um texto, que eu vou colocar link pra isso também. Aqui, uma proteína desacopladora da cadeia de elétrons, né, permitindo a passagem de prótons, não pela via que ele deveria entrar. A questão foi tirada desse texto aqui, né, o que tava lá na referência. Bom, deixa eu dar uma ampliada aqui. Diminuiu. Bom, no resumo, né, o dinitrofenol, né, DNP, perda de peso, né, mas infelizmente associado a uma alta taxa de efeitos adversos. Aí ele fala um pouco sobre a problemática, né, de como que ele é facilmente obtido pela internet e tudo mais, e muitas pessoas utilizam de forma indiscriminada. Ele tem aqui, então ela fala também sobre os efeitos, né, fala sobre hipertermia, taquicardia, diaforeses, taquiopneia, enfim, diversos efeitos colaterais, né, importantes aí, levando, inclusive, à morte no final das contas. Então, assim, o sentido desse estudo aqui é descrever, né, o padrão da patofisiologia do DNP, da toxicidade, né, e, enfim, discutindo um pouco os riscos dessa droga, a gente pode falar um pouco também nesse texto aqui sobre essa parte aqui na página 4, desacoplamento da fosforilação oxidativa. O DNP diminui a formação das ligações do fosfato na mitofôndria, o consumo de oxigênio, né, aumenta, o consumo sistêmico de oxigênio. Isso aqui é tudo muito complicado, né, a pessoa tem que realmente ler muito sobre esse assunto aqui, como eu falei, não é um assunto simples, é um assunto que provavelmente não tá no repertório imediato de todo mundo, mas vale a pena dar uma lida geral, né, eu vou colocar alguns links aí pra quem quiser se aprofundar. Então, ele fala um pouco sobre o metabolismo aeróbico, né, sobre produção de ATP, 38 no total, fala um pouco sobre, por exemplo, durante a fase final, né, a ATP sintetase, que é a enzima lá, que os prótons passam por ela, né, pra ali sim o ATP ser formado, o ADP mais um fosfato é transformado em ATP, e o próton ele garante uma energia pra que isso aconteça, porque pra você formar ATP a partir de ADP você precisa de energia, né, e essa energia é obtida a partir da passagem desse fluxo de prótons pela ATP sintetase. Bom, e aí converte, então, a adenosina de fosfato em ATP com a adição de um fosfato, enfim, ele vai fazer algumas, fazendo um resuminho, né, genérico aqui, e o DNP, então, ele interfere com essa etapa final importante ali na produção de ATP. E aí você pode imaginar, né, que não produzindo ATP você vai ter menos energia, né, você vai ter menos produção de energia. Bom, inibição de diversos processos que requerem energia, né, na célula, então, assim, a célula toda vai sentir o efeito disso, né, por ter menos energia disponível. Esse parágrafo que é super importante, ó, o DNP, no final das contas, né, para, ele interrompe, né, a conversão de energia no final, exportando prótons que são necessários pra produção do ATP, né. Ele vai, então, as proteínas chamadas proteínas desacopladoras, elas oferecem pro próton uma via alternativa de acesso à matriz mitocondrial quando esses prótons que estão se acumulando no espaço intermembranas, ele deveria passar apenas pela ATP sintetase para produzir ATP, né. Esses poros, então, que se abrem, essas proteínas desacopladoras, elas permitem que os prótons, eles passem, né, pela membrana por vias alternativas e, portanto, vai ter menos produção de ATP. E daí, e o emagrecimento, como é que acontece? Essa mudança, né, do potencial ali eletroquímico, dos gradientes e tudo mais, acaba sendo dissipado na forma de calor. Calor, ao invés de ser convertido em ATP. Isso promove um alto consumo de calorias, né. O calor, enfim, uma falha na regulação termo, na homeostase termorregulatória, é um tema muito complicado, eu falei, o texto é complicado, mas a pessoa, assim, eu recomendo que cada um dê pelo menos uma lida, né, genérica pra pegar, assim, a forma, assim, pelo menos o geral do assunto. E tem mais um assunto que a gente precisa discutir, que é a questão do maior consumo de nutrientes. O que é que eles quiseram dizer com isso? Aqui na página 6, nesse último parágrafozinho aqui, ó. No entanto, a administração de glicose, que seria, né, uma forma, de repente, alternativa ali ao uso do dinitrofenol, seria útil, né, uma vez que a glicólise, que é a via... Segundo o texto, a glicólise passa nas células envenenadas, né, poisoned, pelo DNP, a glicólise passa a ser, então, a via principal de produção de ATP. Mas a gente tem que lembrar que a glicólise, ela produz muito menos ATP por molécula de açúcar, né, por molécula de glicose na célula. Então você precisa consumir muito mais desse nutriente, do açúcar, da glicose, para produzir uma quantidade relativamente próxima, né, do que você produziria de ATP com o metabolismo aeróbico, lembrando que a glicólise é um metabolismo anaeróbico, né. Então, assim, se as células que estão envenenadas, entre aspas, pelo DNP, o metabolismo, a forma metabólica da glicose principal é a glicólise, né, porque a cadeia transportadora de elétrons vai estar bloqueada, a célula vai precisar de muito mais açúcar para produzir uma quantidade razoável de ATP. Viu como é que o negócio é complicadinho, né? Então esse dinitrofenol, ele é um composto tóxico, né, ele tem um efeito emagrecedor, porque produz menos ATP, e a gente pode pensar que menos energia, né, enfim, até o metabolismo da produção de gordura também fica afetado, né, e tem aquela questão também do calor, né, que no final das contas acaba sendo liberado, mais consumo de calorias, e resultando em maior gasto celular de nutrientes, porque o metabolismo anaeróbico, que é a glicólise, que passa a ser a forma metabólica principal da célula, precisa de muito mais nutrientes para produzir a mesma quantidade de ATP do que por metabolismo aeróbico. Que questão complicada. A questão 96 é a esquistossomose ou barriga d'água. A gente já viu muitas questões sobre esquistossomose, já discutimos a doença, o agente etiológico, já falamos sobre o molusco, né, o caramujo e o bionfalária, já falamos sobre o ciclo do esquistossoma. Então, assim, né, ver como é que é um tema recorrente, a gente já teve a oportunidade de discutir várias vezes e continua caindo questão sobre isso. Então, assim, é um tema importante de se estudar. Bom, esse texto tudo aqui é para dizer que estavam, né, em 2019, desenvolvendo uma vacina, né, feita a partir de uma proteína extraída do verme, do esquistossoma, que essa proteína, então, feita, né, nesse composto, nessa vacina, iria provocar no corpo humano a produção de anticorpos para combater, prevenir a doença. Seu corpo iria reconhecer esses antígenos provindos do agente etiológico, né, que é o esquistossoma, e quando é em contato com o esquistossoma, o corpo, então, teria ali anticorpos para reagir a ele, né, essa, então, é a função da vacina. Estimular a produção de anticorpos. Uma vantagem da vacina em relação ao tratamento tradicional é que ela poderá, o que uma vacina faz? Eliminar o esquistossoma dentro dos organismos antes da manifestação de sintomas. Portanto, a vacina é uma profilaxia. Antes de você ter contato com um vírus, né, enfim, um outro agente etiológico, a vacina, ela teria que estimular seu corpo a produzir anticorpos para preparar seu corpo para, quando de um contato com aquele agente etiológico, você ter um repertório ali de células de memória para reconhecer aquele organismo invasor, né, ou se for um vírus também, e já ter anticorpos ali para eliminar aquele mal. Sobre essa vacina aqui, eu vou botar um link para esse texto original que a questão colocou, mas eu vou também, vou colocar um texto mais recente. Aquele texto lá da questão é de 2009, né, então aqui temos um texto de 2021 que fala que estão atacando, né, essa problemática da produção da vacina para esquistossomose, também ali com ênfase na pesquisa com macacos, né. Não vou dar muito spoiler aqui do texto, vou colocar o link para quem quiser ler, mas o que eu quero tirar desse texto é aqui no final, quando ele diz o seguinte, o único medicamento de combate à esquistossomose é o praziquantel, que é ineficaz contra formas jovens do parasita e que não previne a reinfecção, isso é tudo aqui é importante, tá. Sem nenhuma vacina disponível, portanto, aquele texto era de 2019, né, em 2021, na data desse texto aqui, a vacina então ainda não tinha terminado, né, suas fases de teste. Não sei, não consegui achar como é que está o estado hoje, mas o que é que eu quero discutir disso? Uma vacina, ela pode demorar mais ou menos para ficar pronta. Algumas são feitas mais rápido, outras são feitas mais, de forma mais demorada, né. Por exemplo, a vacina para AIDS, para o HIV, para AIDS, né, até hoje a gente não tem uma vacina realmente assim confiável para aquele vírus. E o que eu estou querendo dizer com isso? A vacina, ela só é liberada quando ela é segura. Então, toda vacina que foi liberada para aplicação na humanidade, você pode ter certeza que ela passou por um amplo, fases de testes, né, fases de, para assegurar que ela tem segurança e eficácia, né. A eficácia pode variar um pouco mais, um pouco menos, mas a segurança não pode variar. A vacina tem que ser segura para ela ser lançada para a população. É isso que eu queria dizer. Uma vacina que está em fase de teste, ela está sendo testada, né. Então, assim, ela pode ficar nessa fase por muito tempo. Não existe previsão para quando essa vacina, por exemplo, para a esquistossomose, vai ficar pronta. Porque ela só vai ser liberada para a população quando tiver certeza que ela é segura e eficaz. Questão 99, a poluição radioativa, compreende, enfim, o texto, né, não vou ficar lendo o texto aqui, mas basicamente ela está falando sobre poluição radioativa, radioativa, césio-137, estroncio-90, enfim, o estroncio-90 pode se acumular nos organismos vivos, ok, em cadeias alimentares, em razão de sua semelhança química, com o, ele pode substituir o cálcio. Então, assim, ele se comporta como o cálcio, pode se acumular nos organismos vivos, pode participar do equilíbrio do carbonato, né, nos oceanos e tudo mais. Então, assim, ele se comporta como o cálcio. Ao entrar numa cadeia alimentar na qual o homem faz parte, em qual tecido do organismo humano, o estroncio-90, que substitui o cálcio, que se comporta como o cálcio, em qual tecido ele seria acumulado predominantemente? Qual o tecido que é mais rico em cálcio? Tecido ósseo, né? Vamos lembrar, claro, que no tecido muscular tem ali uma participação do cálcio, né, na contração, não vou entrar nisso, mas mantenho isso em mente. Tem cálcio em praticamente todos os nossos tecidos, tendo alguma participação ali secundária, né, ou mais importante, mas o tecido ósseo é o tecido onde o cálcio é mais abundante, onde ele realmente se acumula, né, na forma ali dos compostos que contêm cálcio, para formar o tecido ósseo, né, aquele tecido calcificado, né, rígido. Então, está aqui o texto que foi usado como referência lá na lição, na alternar a questão, né, a contaminação dos oceanos por radionuclídeos antropogênicos. Vai ter um resumo aqui em inglês, mas não se assustem, vou botar um link para ler isso aqui, porque o texto está em português. Vai fazer uma breve introdução, né, mas o que eu quero explorar aqui é o seguinte, essa parte que ele fala, vamos ver aqui, deixa eu ver se eu acho. Olha essa parte aqui, os radionuclídeos, césio-137, tem o mesmo comportamento químico que seus elementos análogos do grupo 1 e 2, estronce também, né, o césio-137, prolunga d'água, cadê? Esse radionuclídeo, ó, falando sobre o césio-137, ele se encontra na coluna d'água, sofre ação de dispersão, enfim, diluição no mar, etc. Esse radionuclídeo, césio-137, pode ser incorporado em tecidos do músculo de vários organismos marinhos, os quássicos podem ser ingeridos pelo homem, então o homem pode estar consumindo, né, o césio-137 ao se alimentar da carne de organismos marinhos, né, que estão lá. Bom, e o estronce-90, em adição, poderá participar do equilíbrio do carbonato, devido à similaridade química com o cálcio, sofre a ação da fixação no meio marinho, podendo ser absorvido, pesquisem a diferença entre absorvido e adsorvido, é interessante, nos sedimentos, ossos e carapaças de animais, e no homem, este elemento estará presente nos ossos. Só pra colocar, né, a resolução da questão aqui. A questão 102 é uma questãozinha super simples, não vou nem elaborar muito nela não, a cutias, né, que vai falar aqui sobre uma relação ali, né, entre as cutias e tudo mais, roedores de zonas tropicais, transportam sementes, né, esse procedimento, e elas pegam essas sementes e enterram no chão, né, esse procedimento lhes permite salvar a maioria de suas sementes, pra épocas, né, onde seria de repente mais difícil de encontrar as sementes, elas têm ali um estoque de sementes. Bom, mas os cientistas descobriram que elas roubam as sementes de outras cutias, que outras cutias enterraram. É uma ladruagem, né, então assim, ela vai lá e ela rouba do estoque da outra pra colocar no estoque dela própria. Essa ladruagem está associada à relação D, que relação ecológica seria mais próxima dessa, poderia ser, como é que a gente poderia chamar, essa forma de ladruagem. É uma competição, né, elas estão competindo por um recurso. Não existe parasitismo, não é nada disso, não é, enfim, nenhum outro tipo de coisa relacionada a parasitismo. É uma competição, elas estão com um recurso que não foi elas que produziram. Então, por exemplo, se um, digamos, um carrapato começa a sugar o sangue de um animal qualquer, ele está parasitando aquele animal, porque ele está tirando um recurso que foi produzido por aquele animal, né, e que é importante pra subsistência dele, o sangue, né. Agora, no caso aqui, a semente foi produzida por uma árvore, né, e é um recurso que está lá na natureza e que todos os animais têm direito àquilo. O que pegar primeiro é dele, né. Só que um pega primeiro e ao invés de comer enterra, o outro vai lá e rouba. É uma competição, né, ele é ladrão, é uma ladruagem, mas não é parasitismo. Questão 103, os olhos humanos. Até numa questão passada eu já mostrei, né, esse esquema aqui do sistema RGB. A gente vai dar uma olhada de novo aqui, porque agora essa questão está abordando por uma outra perspectiva, né. Os olhos humanos, então, tem três tipos de cones responsáveis pela percepção de cores, o vermelho, o verde e o azul. Enfim, as diversas cores que enxergamos são o resultado da percepção das cores básicas, como indica a figura. A protanopia é um tipo de daltonismo em que há diminuição ou ausência dos receptores da cor vermelha. Considerem, aí ela vai falar, né, uma pessoa com visão normal e outra com protanopia, nesse teste eles devem escrever a cor dos cartões, como esse aqui, né, que eles são mostrados, são utilizadas as cores indicadas na figura. Então, tem um cartão vermelho, azul e verde, e a mistura deles, né, o vermelho com verde vai dar amarelo, o vermelho com azul vai dar magenta, uma cor que eu sempre esqueço o nome dela, o verde e o azul vai dar ciano, que é um azul claro, e tudo junto vai dar branco, né. Quem viu o vídeo lá, acho que foi de 2018, né, deve lembrar disso. Para qual cartão os dois voluntários identificarão a mesma cor? Então, posto isso aqui, para qual cartão os dois, o normal e o que tem o daltonismo, né, a protanotopia, eles vão olhar e os dois vão ver a mesma cor para uma dessas cores aqui, né, qual delas? Então, eu coloquei aqui, né, a parte coloridinha, né, só vou ficar piscando aqui para dar tempo de ver. O vermelho, o azul, repara que o vermelho mais verde é amarelo, né, vermelho mais azul é magenta, vermelho mais azul, mais verde é ciano, e no meio ali o branco, né. Bom, estamos nós aqui de novo, né, no nosso simuladorzinho de RGB, vamos montar lá igual estava na questão, vermelho, verde e azul, repara que aqui no meio surge um branco, né, que é a mistura de todos eles, o vermelho, o verde e o amarelo. A pessoa que tem o daltonismo não tem, não consegue, é o vermelho, né, ele não tem receptor para o vermelho. Então, aqui a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que tirar o vermelho. Vamos tirar o vermelho, ó, pum. A pessoa que tem o daltonismo vai ver verde de forma integral, azul de forma integral, e o ciano de forma integral. Portanto, essas três cores aqui, a pessoa que tem o daltonismo, continua vendo. O que que a pessoa que não tem o vermelho que parou de ver? O amarelo, o magenta, né, e o vermelho. Essas são as cores que somem. Portanto, verde, azul e ciano continuam normal. E essa é a resolução, né? As alternativas que tinham aqui, tinha vermelho, magenta, amarelo, a gente viu que essas cores somem, né, o branco também, porque o branco é a união de todas elas, depende da presença do vermelho. O azul, a pessoa vê normal. Ah, mas o verde e o ciano também. Sim, mas não tinha alternativa para verde nem para ciano. Então, marco o azul, que era a questão, a alternativa que tinha ali que estava correta. Questão 104, a cada safra vai falar sobre, tem a ver com nitrogênio isso aqui, né, com a agricultura, com aquela agropecuária, né, aqueles temas todos de fertilizantes e tudo mais. O resíduo, é bom, a quantidade de resíduos, né, pelo beneficiamento do café, o resíduo pode ser utilizado como fertilizante, pois contém cerca de 6, quase 6, né, por cento de pectina, um polissacarígio, aproximadamente 25% de açúcares. Então, pectina e açúcares, fermentáveis, bem como resíduos de alcaloides, compostos aminados. Essa expressão aqui, aminados, é importante porque a gente sabe que ali tem nitrogênio, né, aminas, pectinas e açúcares são carboidratos que não foram extraídos, bom, que não foram extraídos do processo. Esse resíduo contribui para a fertilidade do solo, pois possibilita a reciclagem de carbono e nitrogênio. Carbono nos carboidratos, né, nos açúcares e tudo mais, e o nitrogênio no composto aminado aqui dos alcaloides. Facilha a questão, né? Questão 105, um alimento orgânico deve se apresentar em sua embalagem um selo de uma instituição certificadora, tem a ver aqui com agrotóxicos, né, isento de agrotóxicos, então alimentos orgânicos não tem agrotóxicos. Ok. E aí vai falar um monte de coisa aqui, nesse sistema de produção orgânico, os alimentos vegetais, de alimentos vegetais, o controle de insetos é manejado... Então, assim, se você não pode utilizar agrotóxicos para manejar, né, os insetos e as pragas, como é que você faria um manejo de pragas, de insetos que atacam a cultura, né, como é que você faria isso sem utilizar agrotóxicos químicos? Uma alternativa para isso. Utilização de predadores naturais, né, então, por exemplo, as coxonilhas, né, aqueles bichinhos pequenininhos que ficam na planta se alimentando da ceva, os pulgões, eles são predados por espécies, por exemplo, de besouros, como joaninhas, por exemplo. Então, assim, você utilizar joaninhas como predadores, né, que vão se alimentar, que vão comer aquelas pulguinhas, né, as coxonilhas, isso é interessante porque você está utilizando um animal, né, um ser vivo sem utilizar compostos químicos, tóxicos, né, que vão se acumular nos tecidos das plantas, enfim, e que acaba, né, diminuindo a qualidade daquela produção. Então, você utiliza predadores naturais, por exemplo, estou dando um exemplo, joaninhas, né, que se alimentam de coxonilhas, por exemplo, e afídeos, e pulgões, e tudo mais. Questão 106, com base nos experimentos, aqui eu vou falar de Mendel, né, com base nos experimentos dele, de Mendel, foram estabelecidos três princípios básicos, a lei da uniformidade, lei da segregação e distribuição independente dos fatores, né. A lei da distribuição independente refere-se ao fato de que os membros de pares diferentes de genes segregam-se independentemente, quem diria, né, um dos outros para a prole. Hoje sabe-se que isso nem sempre é verdade, então existem exceções aos postulados que Mendel fez, especificamente ali para o caso das ervilhas que ele estava estudando. E por que, diabos, isso não é sempre verdade? Porque os genes localizados fisicamente próximos no mesmo cromossomo tendem a ser herdados juntos. É a famosa ligação gênica, né, linkage. Pesquisem aí, escrevam no papel aí, linkage, não vou nem tentar soletrar aqui, a gente vai ver no texto depois. Mas basicamente é isso, no mesmo cromossomo, certo, você vai ter ali diversos lossi, que a gente chama, que são os locais onde está determinado o gene. Se no mesmo cromossomo, então, por exemplo, a gente tem um cromossomo, a gente pode ter nele o gene que determina a cor do olho, isso aqui é um exemplo, não é necessariamente assim, e a gente pode ter nesse mesmo cromossomo um gene que determina a cor do cabelo, por exemplo. Esses dois genes estão no mesmo cromossomo. Teoricamente, eles teriam que ser dados juntos, né, a famosa ligação. Ah, mas tem o crossing over, né, às vezes os cromossomos eles podem trocar ali partes entre si, tem a translocação também. Sim, tudo isso é verdade, mas quanto mais próximos um determinado loco está do outro, menos provável é que eles vão sofrer, que eles vão ser separados nesse crossing over. Então, a distância entre os genes é fundamental. Se for muita distância, é mais provável que haja crossing over e eles sejam separados e herdados de forma não juntos, né. Mas se eles estiverem bem juntos, a segunda lei de Mendel, a lei da segregação independente, não se aplicaria nesse caso. O texto que foi citado lá na questão é esse aqui, Terpenny e Elard, Elements of Medical Genetics. Existem formas de você obter esse livro, eu vou indicar, né, na descrição como poderia ser feito isso. Vamos dar uma olhada só numa página específica aqui. Na edição que eu tenho, tá na página 89, Genetic Linkage, é assim que se escreve linkage, tá. A terceira lei de Mendel, eu falei segunda ainda agora, né, a terceira lei de Mendel, o princípio da distribuição independente dos fatores, ela diz que os membros de diferentes genes são distribuídos de forma independente. Ela vai falar um pouco mais, mas, entretanto, isso nem se, isso é, embora isso seja verdade para genes em cromossomos diferentes, nem sempre é verdade para genes que são, que estão localizados no mesmo cromossomo. Ele vai falar sobre justamente a ligação gênica, né, que é aquele negócio que eu estava discutindo lá, então é um tema interessante para se pesquisar, para se ler um pouco mais. Esse livro é uma boa fonte. Qualquer livro de genética básica deveria discutir a questão da linkage. Eu só estou mostrando esse livro aqui porque foi citado na questão. Questão 110, na família retrovirídia encontram-se diversos vírus, inclusive, né, os vírus da AIDS, né, o HIV. Então, família retrovirídia, famílias, vírus que fazem transcriptase reversa. A transcriptase reversa é isso aqui que está aqui no texto, né, produção de DNA a partir de uma molécula de RNA. Alguns, eles são também conhecidos como retrovírus. Alguns, né, infectam exclusivamente humanos, etc. Quais avanços, então pensem aí em HIV, né, que avanços tecnológicos têm contribuído para o tratamento dessas infecções virais? O desenvolvimento de antirretrovirais, medicamentos, né, que atuam inibindo essa capacidade deles de fazerem a transcriptase reversa, né, que é o que permite que eles se desenvolvam no organismo do hospedeiro deles, bom, e que dificultam a reprodução desses vírus. não é uma questão muito complicada, mas é sempre bom ler um pouquinho sobre vírus, né, virologia, HIV, a forma, né, como eles se... os diferentes vírus, né, com diferentes genomas conseguem se replicar. É bem interessante ter esse tema preparado para caso caia uma questão. E, ultimamente, né, com a pandemia da COVID, as questões sobre virologia podem ser, são questões que têm uma probabilidade de cair. Questão 112, a fluidez da membrana celular, complicadíssimo esse tema, não é um teminha fácil, é um tema que exige muita leitura, mas o ENEM geralmente ele cobra, né, aquela coisa, assim, básica, né, caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessas estruturas. Os seres vivos, bom, tem muita informação aqui, né, quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, lembrando que a camada, a membrana celular, né, é composta por duas camadas de fosfolipídios, então quanto maior for a magnitude das interações entre esses fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana. Dito isso, qual das bicamadas lipídicas apresentadas possui maior fluidez? Com base nisso aqui que o texto falou, a pessoa teria que olhar aqui, né, teria que ver o esquema do fosfolipídio, a cabeça polar, a insaturação, né, uma das perninhas, um dos ácidos graxos insaturados aqui, isso aqui tem um efeito, né, existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídicos como as mostradas na 1 a 4. Dito isso, qual seria então a que teria a maior fluidez? A2. Isso aqui é fácil, não acho que é tão simples assim, acho que é uma questão bem complicadinha, né, mas a pessoa teria que entender essa relação aqui, né, quanto maior for a magnitude das interações, menor seria a fluidez. Mas a pergunta estava falando sobre maior fluidez, então, quanto menor for a magnitude das interações, maior seria a fluidez. Então a gente pode inferir que na 2 aqui teria, né, uma magnitude de interações baixa, para que houvesse a maior fluidez. Eu falei que é uma questão complicada, né, porque é um tema que não é um tema, assim, que está no nosso dia a dia. Muitas pessoas vão ver aquela questão, inclusive não vão nem ver uma aplicação para aquilo no dia a dia, realmente não tem, é uma coisa muito específica. Eu trouxe aqui um artigo, não tem nada a ver com a questão lá, mas só para mostrar, assim, uma aplicação daquilo na vida real, para ver como o tema é um tema complexo, né. fosfatidiletanolamina como um regulador-chave da fluidez da membrana. Então aqui eles estão investigando a ação de um composto químico para regular a fluidez da membrana. Isso aqui tem uma importância de repente ali, né, na composição ali de determinados fármacos, né, a forma como determinado fármaco, por exemplo, vai ser entregue para a célula, né, para ter alguma ação ali. Bom, e aqui logo na introdução eles colocam, na maioria das células eucarióticas, a fluidez da membrana é conhecida, né, sabido que são reguladas por, pela desaturação, né, pela insaturação de ácidos gráficos, como a gente viu lá, né, aquela perninha dobradinha é uma insaturação. Colesterol e etc. Enfim, eles vão falar bastante coisa aqui. Olha aqui, a manutenção da fluidez apropriada, né, da membrana é criticamente importante para a difusão adequada de compostos, como lipídios, proteínas, etc. Então, assim, tem, né, para quem está desenvolvendo de repente um fármaco, eu estou falando do fármaco, mas é um exemplo que eu peguei aqui, mas tem uma série de outras aplicações, né, saber, conhecer como, inclusive entender como regular para mais ou para menos a fluidez da membrana pode ser importante ali para algum tipo de ação nesse sentido. Os autores até citam aqui no final, no último parágrafo do artigo, né, a implicação do sensor de fluidez da membrana na regulação dessa fluidez precisa ser investigado, né, estabelecendo as bases moleculares poderiam trazer novas perspectivas na compreensão, inclusive para compreender processos, né, processos patológicos, como eles estão citando aqui a hipercolesterolemia. Viram como é que é um tema super complicadinho, chatinho, né, eu trouxe um texto aqui só para ilustrar uma aplicação prática daquele tema que parece muito abstrato, né. Questão 115, algumas toneladas de medicamentos para o uso humano são produzidos por ano, fármacos desenvolvidos para serem estáveis, né, portanto, eles permanecem, né, da mesma forma. Após o consumo dos fármacos, parte de sua dosagem é excretada, né, tanto pela urina quanto pelas fezes, persistindo no meio ambiente porque eles são estáveis, né, então eles persistem. Bom, em todo o mundo a gente vai falar aqui sobre a problemática, né, desses fármacos indo parar no final das contas nos corpos hídricos, né, o esgoto, então o esgoto doméstico sendo uma fonte, né, porque a gente vai lá, usa o banheiro, dá a descarga, vai pra onde? Vai pro esgoto, né, vai parar na natureza em algum momento. Ah, fármacos residuais, né, resíduos de fármacos se acumulando na natureza, tendo efeitos adversos ali em organismos aquáticos e terrestres e indiretamente em nós mesmos, né. Qual ação minimizaria, minimiza, né, a permanência desses contaminantes que são estáveis nos recursos hídricos? Tratamento de esgoto, possivelmente, né, então desenvolvimento de novos processos nas estações de tratamento de efluentes pra dar conta de tratar, né, e tirar esses elementos, né, esses fármacos dos resíduos, né, que estão indo pra natureza. O texto que a questão citou lá, o texto que a questão citou lá é esse aqui, fármacos no meio ambiente, né, vai falar sobre toda a problemática, vai descrever, né, toda a problemática, enfim, é um texto bem longuinho, na verdade, não tão longo assim, mas, provavelmente mais longo do que muitos estão dispostos a investir de tempo lendo, né. Aqui no final, tem o que a gente quer, ó, o monitoramento da eficiência de remoção desses fármacos pelos processos convencionais de tratamento, das estações de tratamento de esgoto, né, é de grande importância, pois no futuro podem ser necessárias adaptações ou mesmo implantar outros processos de tratamento que complementem a remoção adequada desses fármacos. Então, a resolução da questão estava aqui no último parágrafo do texto. Questão 118, na piscicultura, produção de peixe, né, costuma-se usar larvas de artêmia, que é um crustáceo, para alimentar larvas do peixe. Os órgãos da artêmia, enfim, blá blá blá, náupelos, as larvas da artêmia se chamam náupelos, né, para recolher os náupelos que estão sendo produzidos, coloca-se uma lâmpada branca fluorescente na boca da garrafa, onde eles estão sendo cultivados, né, e eles começam a subir em direção à luz, né, em direção ao gargalo da garrafa. E aí fica mais fácil de você coletar eles. Esse comportamento das artêmias, de ir em direção à luz, é chamado de fototropismo positivo. Lembra dos cupins quando eles começam a voar, né, e eles vão em direção à luz e ficam lá batendo na luz? Isso é uma espécie de fototropismo positivo, né, movimento em direção à luz. E dá para fazer uma boa comparação, né, porque as artêmias estão na água, né, e os cupins estão voando. É só uma comparação que eu estou fazendo. Eu não estou fazendo nenhum tipo de ligação direta dizendo que é a mesma coisa, não. Estou só fazendo uma comparação aqui. Entre o comportamento dos cupins, de voar em direção à luz, fototropismo positivo, vão em direção à luz, né, que é diferente da fotofobia, né, que é você querer fugir da luz. As artêmias estão lá no meio aquático, né, na água, nadando, flutuando lá, e quando ligam a luz, elas vão em direção à luz, assim como os cupins vão também. E também, vamos falar de fototropismo positivo em relação às plantas, né, que a gente conhece bem o movimento das plantas de crescer indo em direção à luz do sol, né, a fonte de energia luminosa que esteja disponível para ela. Então, quando a gente vê uma planta curvada assim, né, que ela está numa sombra, mas ela se curva para ir em direção aonde está batendo o sol, é também um caso de fototropismo positivo. Questão 121, eritropoetina é um hormônio endógeno, só tema complicado hoje, essa prova estava demais, é um hormônio endógeno secretado pelos rins que influencia a maturação dos eritrócitos. Vai falar sobre a questão aqui, né, do uso dessa substância por atletas para melhorar o condicionamento físico e que isso seria considerado um caso de doping. Isso está nesse texto aqui que a gente vai dar uma olhadinha nele rápida também. Uma influência que esse doping poderá exercer na melhoria da capacidade física desses atletas está relacionada ao transporte de, então, eritropoetina, eritroeritrócitos, né, sangue, transporte de oxigênio para o aumento da produção de ATP. Então, o atleta consome esse hormônio, né, tem um aumento na produção de eritrócitos com mais hemácias, com mais hemoglobina para transportar mais oxigênio para os tecidos e o oxigênio é fundamental na respiração aeróbica para a produção de ATP. O texto lá da questão é esse aqui, eu vou colocar link para isso tudo na descrição, né. Bom, eritropoetina, blá, blá, blá. Resumo, a busca pelo desempenho ótimo tem sido uma constante nos esportes, vou aumentar aqui, tem sido uma constante nos esportes de alto rendimento. Muitos atletas acabam utilizando drogas e métodos ilícitos é o doping, né. Eritropoetina, um hormônio endógeno que estava lá no texto da questão, né. Enfim, a administração é proibida, né, porque é doping, o aumento da potencialidade farmacocinética da hemoglobina resulta em melhora da competência aeróbica e da performance desportiva. Por esse motivo, ela é, por ser uma vantagem, né, ilícita, dá uma vantagem para o atleta, ela é proibida. Uma coisa também que esse texto traz, né, é a forma, é como que isso é problemático, porque se se trata de um hormônio que já é produzido pelos rins mesmo, né, uma substância, né, semelhante ali, ao que já é produzido mesmo nos rins, enfim, fica muito difícil de você identificar isso em testes anti-doping, né. Ela não sai, por exemplo, em fluidos, tem algum momento aqui que o texto fala, recomendo que alguém que quiser saber um pouco mais leia, né, claro que eu estou falando genericamente aqui. O texto deve dar uma passada, né, deve explicar a questão do transporte, do oxigênio e tudo mais, mas isso é um assunto que tem que ser estudado, até recomendo que estude separadamente, né, transporte de oxigênio, oxigenação, né, dos tecidos, respiração aeróbica, né, qual é a função do oxigênio ali na oxidação do carboidrato para produzir ATP. Questão 126, no quadro estão apresentadas informações, estratégias de sobrevivência, que podem ser adotadas por algumas espécies de seres vivos. Então, estratégia 1, habitat mais instável, espécies, né, elas vão habitar, habitat mais instável, imprevisível, o potencial biótico dessas espécies muito elevado, duração da vida da espécie curta e com reprodução precoce, descendentes, muitos descendentes com tamanho corporal pequeno, tamanho da população pode variar, pode ser mais ou ter menos. Então, essa é a estratégia 1. Estratégia 2, prefere um habitat mais estável e previsível, potencial biótico mais baixo, então, produz menos prole, mas cuida bem dessa prole, né, a duração da vida longa e com reprodução tardia, porque a prole realmente, né, ela tem um cuidado parental pra que aquela prole cresça, se desenvolva e reproduza. Tem poucos descendentes com tamanho maior, porque tem cuidado parental, né, e tamanho populacional constante, né, então é uma espécie mais conservadora. A estratégia 1, são espécies mais loucas, né, que pegam ambientes malucos, como, por exemplo, muita insolação, pH baixo ou pH muito alto, pouco oxigênio, muito oxigênio, sei lá, sabe, coisas assim, bem radicais, né, e elas se adaptam bem a isso, e o legal dessas espécies da estratégia 1 é que elas se instalam num ambiente caótico e elas preparam as condições desse ambiente pra que uma outra espécie que é uma estrategista 2 chegue naquele ambiente e consiga se instalar nele, né. Então, estude aí sucessão ecológica, é interessante pra isso aqui. Estratégia K e estratégia R, né, a estratégia 1, no caso aqui, é a estratégia R e a estratégia 2 é a estratégia K. Então, pesquise aí, R estrategista, K estrategista. K, letra K mesmo. Na recuperação de uma área desmatada, então, um ambiente que foi danificado, né, deveriam ser reintroduzidas primeiramente as espécies que adotam qual estratégia? Num ambiente que foi danificado, que tá ali, né, sofrido, tudo mais, qual seria a espécie que gostaria mais de estar num ambiente instável e imprevisível? A estratégia 1, né, pois essas espécies apresentam um elevado potencial biótico, tem muita prole, né, então produz novos indivíduos muito rápido, o que facilita a rápida recolonização da área desmatada. E com isso, ela prepara condições daquele ambiente para que outras espécies depois cheguem também. Estudem sua sessão ecológica, que é fundamental para entender isso aqui. Questão 128. Durante sua evolução, as plantas apresentaram grande diversidade de características as quais permitiram sua sobrevivência em diferentes ambientes. Aí tem uma imagem aqui, né, das principais grupos de plantas, hepáticas, né, as briófitas, né, licófitas, as samambás, as pteridófitas, giminospermas e angiospermas, que são plantas com sementes, né, as giminospermas têm apenas sementes e as angiospermas têm flor e fruto envolvendo semente. Bom, e daí? A aquisição evolutiva que permitiu a conquista definitiva do ambiente terrestre pelas plantas está indicada em qual número? Então vamos olhar aqui a imagem de novo. Qual dessas características aqui, que está aqui no quadro, inclusive, permitiu que as plantas efetivamente se conquistassem o ambiente terrestre sem ter nenhum tipo de dependência de água, né, para a reprodução? Planta sempre depende de água para viver, né, para o metabolismo, para ter, né, crescimento e desenvolvimento, mas para a reprodução algumas plantas são independentes da água. Qual foi a característica que permitiu isso? A formação do tubo polínico, né, o grão de pólen através do tubo polínico não depende mais da água para levar o gameta masculino até o gameta feminino. Então já não existe mais essa dependência da água, né, o tubo polínico permite que o grão de pólen, né, formar ali os gametas masculinos, né, os núcleos polares, os núcleos espermáticos, né, cheguem até o óvulo lá dentro da parte feminina da flor, né, e ocorre a polinização sem necessidade da participação da água nesse processo. O livro que foi citado lá na questão é esse aqui, né, Biologia de Campbell, um livraço, um livro muito bom mesmo, recomendo também que olhem na descrição aí formas que vocês poderiam obter esse livro. No capítulo 29 ele vai falar sobre a diversidade de plantas, né, como plantas colonizaram o ambiente terrestre. Aqui é fundamental a leitura, né, existem outros livros de botânica também que vão falar sobre isso, lógico, mas eu tô mostrando o livro que foi citado na questão. Então, a problemática das plantas habitando, né, conquistando o ambiente terrestre, eu vou direto pra uma parte que tem aqui importante. Então, no capítulo 29 ele vai falar, né, sobre as adaptações que permitiram as plantas conquistar a terra, né, que vão muito além do grão de pólen, e no capítulo 30 ele vai falar sobre a evolução das plantas com sementes, onde ele vai falar especificamente sobre o grão de pólen, né, e isso aqui é importante, né, a leitura, acho até que eu fiz besteira aqui. Enfim, mas o que eu queria mostrar, eu mostrei, enfim, tá tudo certo. Questão 129, a maioria das pessoas fica com a visão embaçada ao abrir os olhos embaixo d'água. Mas há uma exceção, o povo Moken, Moken, não sei, que habita a costa da Tailândia, bom, eles têm ali essa característica que se deve principalmente à adaptabilidade do olho e à plasticidade do cérebro. Basicamente, esse texto aqui ele vai estar dizendo o seguinte, não tem nada de especial em relação àquele povo lá pelo fato de eles enxergarem melhor embaixo d'água. O fato é que eles treinaram isso, né, o estilo de vida deles levaram eles a ter essa adaptação, né, por treino, por prática, né. Qualquer pessoa poderia chegar ao mesmo resultado. O texto vai estar falando exatamente isso. A acuidade visual associada à redução das pupilas é fisicamente explicada pela diminuição do desvio dos feixes luminosos refletados no interior do olho. Coloquei uma imagem aqui só para ilustrar, né, o desvio, né, dos feixes, quando olhando a distância, olhando de perto, né, só para ilustrar mesmo assim, né, como que os raios luminosos são refletados, né, pelas estruturas ali do olho até chegar na retina, né, para ter foco, para ter a formação da imagem de forma nítida, né. Basicamente, né, eles desenvolvem uma plasticidade, essa imagem aqui não tem nada a ver com o tema lá do texto não, eu peguei aleatoriamente na internet, né, mas eles têm uma plasticidade, eles treinaram, né, essa musculatura aqui do olho para reagir embaixo d'água e ter acuidade visual num ambiente onde para a maioria das pessoas que não tem o treino, que não tem a prática, né, seria difícil. O texto que foi citado lá na questão foi esse aqui, né, treinamento visual, então repara aqui, ó, treinamento visual, né, eles vão falar sobre diversas, basicamente o que eles vão falar no texto inteiro é aquilo que eu falei, não tem nada de especial naquele povo, qualquer pessoa, especialmente crianças, né, que treinarem essa prática, que praticarem isso, né, vão ter também uma melhora na acuidade visual embaixo d'água. Agora, se você já não enxerga bem fora d'água, você não vai querer enxergar bem dentro d'água também, né, então, um caso aqui específico, né, só para deixar claro que esse treino, né, ele tem as limitações, claro, se você não enxerga bem, se você tem uma miopia da vida, não vai ser treinando, você não vai treinar seu olho e vai melhorar a visão. Não, aqui é um caso de pessoas que já têm uma visão boa, né, normal, e que treinam para o desvio, né, da refração da luz ali embaixo d'água. Questão 130, o projeto RIM, né, Kidney Project, ela vai falar sobre rim biônico, é uma iniciativa privada, nem sei direito, não entendo direito também, mas é uma iniciativa interessante da construção de um rim biônico que vai executar a maioria das funções biológicas do órgão natural, né, então para pessoas que têm, por exemplo, insuficiência renal, né, colocaria um rim biônico e que faria as funções do rim biológico, né, especialmente ali em relação a tirar, né, produtos tóxicos da circulação, que é o que o rim faz. E substituiria a necessidade de hemodiálise. O dispositivo criado promoverá diretamente a remoção da ureia, que é o principal composto tóxico que a gente precisa se livrar, né, a excreta nitrogenada do ser humano. Se vocês seguirem aquele link lá da questão, vocês vão ver para esse site aqui, tem um videozinho curto aqui, que eu acho que tem 5 minutos no máximo, que vai explicar direitinho todo o processo, né, eles nunca falam de ureia aqui, mas eles falam de tirar compostos tóxicos, né, porque não se limita apenas à ureia, eles vão limpar realmente, esse rim, né, pretende limpar realmente o sangue da pessoa de tudo que existe tóxico ali. Então, assim, só para mostrar aqui, né, quem quiser clicar no link ali. Questão 134, a última questão, uma cozinheira colocou sal a mais no feijão que estava cozinhando, e para resolver o problema, ela colocou batatas cruas e sem tempero dentro da panela. Quando terminou de cozinhá-lo, então estava sendo cozido, as batatas estavam salgadas, porque absorveram parte do caldo, né, com excesso de sal, o caldo ficou menos salgado e as batatas absorveram o sal que estava em excesso lá. Finalmente, ela adicionou água para completar o caldo e o sal foi absorvido pelas batatas por difusão, porque o transporte ocorreu a favor do gradiente de concentração. Essa questão aqui eu fiquei muito tempo olhando para ela, tá? O tema, a forma como ela abordou o tema é simplista, né, ou a minha cabeça é problemática, não sei. Eu vou trazer uma discussão breve aqui e eu espero que vocês tenham a responsabilidade de entender que nada do que eu estou falando aqui é a verdade, né. Eu vou apenas, assim, especular, porque a função desse vídeo também é essa, né, é problematizar um pouco essas coisas, né, que são abordadas às vezes pelo ENEM de forma muito simplista. Beleza, eu assisti vários vídeos, inclusive no YouTube, de professores explicando essa questão aqui e todos eles vão parar na questão ali do transporte, transporte, né, pela membrana por difusão facilitada, né. Então, assim, compostos que não têm carga passam pela membrana plasmática facilmente, né, sem, enfim, problema nenhum, mas se um elemento que tem carga, como é o sódio, ele precisa de canais, né, de transportadores específicos na membrana para que ele possa atravessar a membrana, que é a parte apolar da membrana, né. Então tem que ter proteínas ali na membrana que vão fazer, permitir essa difusão, sim, a favor do gradiente. Tudo isso normal, ok. A minha cabeça, né, problemática, olhou para isso aqui e falou assim, mas cara, o negócio está sendo fervido, né, está em temperatura altíssima ali, não é possível que isso não tenha, assim, algum efeito nessas proteínas da membrana, né. Lembrando que a batata é um vegetal, é um tecido vegetal. Tem membrana, tem parede celular. Eu só queria saber, o que eu não entendi e que eu vou ficar devendo para vocês é o seguinte, a fervura não, de certa forma, estraga, né, a estrutura das células da batata e não tornam completamente, nem sei dizer como, não invalidam essa coisa da difusão, especificamente falando de proteínas de membrana que promovem, né, o transporte do sódio, sabe, a fervura, as altas temperaturas não invalidam isso, enfim. E aí eu comecei a pesquisar muito sobre o assunto, correr atrás de textos, é um, gente, é um tema muito, muito complicado mesmo, mas existem textos, né, de estudos, aqui ó, o estudo cinético da difusão de sal em batatas em altas temperaturas, então assim, é um tema, né, que tem aqui, tem estudos, tem pessoas que estão estudando, que estudam isso, né, esse texto aqui é de 90, alguma coisa, 92, né, enfim, já tem uns 30 anos aí, é um tema que foi, que levou pessoas a quererem investigar isso, né, e o que é que eu achei interessante desse texto aqui, eles começam falando assim, a aparente difusão, o coeficiente de difusão do cloreto de sódio na batata foi determinado a, de uma mudança, né, na média de concentração, enfim, é um negócio muito complicado, eu mesmo não entendo isso aqui, eu só queria pegar uma parte desse texto aqui, só para ilustrar a minha preocupação. Então, eles fizeram, né, estudos com vários ranges, né, vários intervalos de temperatura, 70, 120, abaixo de 60, e viram ali alguns resultados, como eu disse, isso aqui tudo é muito complicado, não recomendo que ninguém leia isso aqui, porque é uma perda de tempo, não dá para entender, mas basicamente o seguinte, usando, né, a equação de Arrhenius, olha que coisa absurda, para o efeito da temperatura, deveria se tomar cuidado, né, para mudanças estruturais dramáticas dos materiais alimentares, né, em certas temperaturas como desnaturação e gelatinização, desnaturação de proteínas, né, e gelatinização, as temperaturas, né, de desnaturação e gelatinização do amido, né, do starch, em cereais, proteínas, desnaturação de proteínas, né, em comidas, né, proteicas e tudo mais, ele, basicamente mencionando aqui de leve, né, uma coisa, uma preocupação que eu tenho, que é essas mudanças estruturais que ocorrem no material alimentar, e que mudam algumas características biológicas, como, por exemplo, a ação de proteínas, enzimas, etc, né, a própria membrana plasmática, né, sofre ali, uma perda, uma mudança estrutural. Aqui, até lembrei que um pouquinho antes, um pouquinho antes, ele fala o seguinte, acima da temperatura, do range, né, de 50 a 70 graus, mudanças dramáticas acontecem, né, na batata, por causa da desnaturação da membrana celular e gelatinização do amido, dos grânulos de amido. Entendo o seguinte, isso aqui tudo é muito complicado, eu mesmo não gosto muito desse texto aqui, não entendi nada do que eu li, mas essa parada aqui das mudanças estruturais, né, foi o que me deu um estalo, assim, e eu fiquei pensando, tentando, fiquei tentando, é, sabe, ver alguma forma como essas mudanças estruturais poderiam, de alguma forma, invalidar aquela coisa do transporte, da difusão facilitada, especificamente. Ah, mas então isso invalida a questão e o gabarito? Eu não tenho certeza, né, porque, de qualquer forma, vai estar havendo ali um gradiente, né, uma concentração de sódio, o sódio vai estar passando para a batata, de alguma forma, eu não tenho certeza apenas se está acontecendo ali, se as proteínas estão, né, ainda intactas, capazes de fazer essa difusão facilitada, é isso que eu não estou entendendo. Posso estar errado, tá, então, assim, não assumo nada do que eu estou falando aqui como correto, né, mas eu estou apenas pensando alto aqui e trazendo uma discussão. Agora, a difusão, e especificamente, o gradiente de concentração, isso ainda é uma verdade que vai estar acontecendo, né, por isso eu acho que não invalidaria nada da questão e o gabarito continuaria correto, né, especificamente porque as outras alternativas também, a osmose também não pode ser, embora a osmose seja um problema, lá no artigo também falava um pouco de osmose, mas não, nesse caso aqui não, porque a osmose é absorvente, né, e o sal é o soluto, certo, então não pode ser a osmose, pagocitose é uma outra história, exocitose é uma outra história, pinocitose é outra história, assistam outras videoaulas aí, né, de professores explicando essa questão aqui, e vocês vão talvez entender, né, a problemática que eu trouxe, mas eu acho até que eu falei demais sobre isso, ficamos por aqui, nos vemos no próximo vídeo para discutir a prova de 2019, ppl.